Levou quase uma hora para a Comissão Especial da Reforma da Previdência conseguir o quórum de 25 integrantes e começar a discussão do relatório, mesmo com 64 deputados inscritos para falar a favor do texto. O líder do governo considerou a demora normal e antecipou o que ia acontecer. Vamos reduzir o tempo de fala para poder permitir que a gente supere logo essa fase da discussão e, se Deus permitir, na semana que vem, faça a votação. A oposição vai tentar atrasar o prazo de votação. A nossa decisão é de, no processo de votação, obstruir ao máximo até que o governo recue em questões brutais que estão nessa proposta de reforma. Antes da votação, o acordo é que todos falem e escutem, sem usar recursos do regimento para interromper o debate ou encerrar a discussão. 91 deputados se inscreveram para criticar a reforma. Obedecendo ao regimento, um deles foi o primeiro a usar o microfone. Nós reconhecemos que é necessário fazer uma reforma, mas não é essa, não é essa. Há uma real mudança nas relações trabalhistas nos dias de hoje. Isso não pode ser desconhecido. A uberização do trabalho, como já é chamado, infelizmente é realidade. Os modelos de financiamento da Previdência Social focados no desconto em folha são coisa do passado, relator. O primeiro a falar pelo governo elogiou o relator, o presidente da comissão, o presidente da Câmara e acenou para o consenso. Estamos num momento em que o Congresso assumiu a responsabilidade pela reforma da Previdência. Uma economia da ordem de 913 bilhões em 10 anos. Ainda assim, é uma boa reforma. O nobre deputado Samuel Moreira fez muito, aliás, fez muito mais. Essa não é a nova Previdência, mas é a nossa Previdência. Além dos inscritos, os líderes dos partidos têm direito à palavra nas reuniões. Eles criticaram o governo. Diferentemente do que anda sendo divulgado, o Congresso Nacional, ele não desidratou o texto da reforma da Previdência. Muito pelo contrário. Pelo que observei, o nosso relatório, ele democratizou o texto, ouvindo, inclusive, a oposição em diversos pontos. Mas os oradores usaram a maior parte do tempo para questionar pontos do relatório. Muita coisa agora vai para a lei ordinária, que o quórum ainda é menor, é maioria de votação simples. Nem é sequer o quórum qualificado de maioria absoluta. Isso é grave. E pior, nós constitucionalizamos outras coisas que nunca foram de texto constitucional. Como, por exemplo, a idade mínima. Para efeito de ônus, ao aumentar de 30 para 35 anos de contribuição, o policial militar e o bombeiro militar estão dando sua cota de sacrifício. Estão sendo penalizados, como a maioria dos trabalhadores, porque, de fato, é um ajuste que está sendo realizado. Na hora dos bônus, ele não é mais militar estadual. Ele passa a ser policial. Não dá para aceitar essa proposta com um tempo de contribuição de 20 anos. Nós temos que rever isso, porque é muito cruel, sobretudo com os mais pobres. Um pedreiro é contratado por obra. Ele passa seis meses, depois passa um ano sem conseguir um novo emprego. Vamos fazer alguma coisa transitória, que a gente coloque isso, a contribuição da SSLL, por um período, mas que isso acabe num período curto de tempo, para a gente conseguir voltar para uma carga tributária menor. Ao longo do dia, o relator respondeu aos deputados. Samuel Moreira fez questão de mostrar abertura às críticas e a possibilidade de alterar o relatório. Continuo com o mesmo procedimento de estar ouvindo os deputados o tempo todo. O nosso regimento prevê um voto complementar, ou seja, há possibilidade do relator fazer um voto complementar após as discussões. Eu nunca tive pretensão de que um relatório fosse um decreto. A discussão continua nessa quarta-feira.